E aí galerinha, beleza? Hoje estou aqui com mais um vídeo e dessa vez vou ensinar a vocês como instalar o Battlefield 4 totalmente em português sem dando nenhum erro. Bom, primeiro vocês, deixa eu achar aqui, vocês entram nesse link que eu estarei deixando na descrição e o download é pelo Tepiratebai, vai demorar bastantinho, por causa que são 23 GB, né? E daí vocês também, depois desse download, terão estar baixando Battlefield Update 1 e também estará na descrição, que são 500 MB de crack, aqui ainda não carregou, tá carregando, mas são 500 MB, é a mesma coisa aqui. E também vão ter que estar baixando o .NET Framework 1.5, que eu também vou estar deixando o link ali na descrição. Aí você vem aqui, altera, clica sem o instalador e baixa. Daí você vai ter que baixar esse arquivo que eu vou estar ensinando daqui a pouco como instalar, quer dizer, onde coloca, na verdade, que está na minha conta aqui do Foreshide. E então vamos lá. Primeiramente você abre, depois de ter feito o download, você pega o Daymond Tools, deixa eu só pegar o Daymond Tools, aqui, você abre o Daymond Tools, deixa eu deletar aqui, eu vou ensinar desde o começo como que faz, é mais fácil para vocês entenderem. E aí, pronto, você entra lá, vai estar isso aqui, essa pasta, eu entrei dentro da pasta, arrasto a letra A, R, L, D, tracinho BF4A, daí tu vem aqui no DVD 2, arrasto B, clica aqui, pronto, daí você vem aqui no DVD 3 e arrasta o C. Bom, a primeira parte que está concluída, depois tem a parte aqui do crack e tal, tá, vamos aqui. Tá, você emula a primeira imagem, espera ela montar, daí você clica aqui em executar a hora de instalar, eu não vou clicar porque eu já tenho instalado, eu tirei umas screenshots enquanto eu estava instalando, então eu vou mostrar aqui para vocês, depois você abre lá, ó, tá borrado aqui, mas é, mas dá a dever. Quando você for abrir lá, você clica aqui e escolhe o território do game. Depois, quer dizer, aqui você vai selecionar onde que é, em qualquer lugar, daí você escolhe a língua que coloca aqui embaixo, português e Brasil, daí aqui ele vai pedir, clique em install, daí ele vai pedir a confirmação do administrador, você clica em sim, avança, e ele vai começar a extrair. Daí uma parte ele vai começar a extrair ali, e ele vai pedir o DVD 2, parte 18. Daí você vem aqui, deixa eu abrir o Demontus de volta. Daí você vem no Demontus, deixa ele aberto, você clica aqui, clica duas vezes aqui, espera montar, não, espera montar, daí você fecha isso aqui, vem aqui, daí tu vem ali e clica em ok. Daí ele vai continuar extraindo e tal. Daí depois ele vai pedir a parte 35. Daí você vem aqui e emula o C, que é o terceiro DVD. Tá, agora eu vou esperar emular. Tá, daí você fecha aqui, mesma coisa. Daí minimiza, aí clica em ok e ele vai terminar ali. Daí tu espera terminar tudo ali, daí vai começar a aparecer os negocinhos aqui em azul. Daí quando terminar ele vai aparecer aqui embaixo a instalação completa. Daí você clica em cheat, tá. Agora vamos pra parte do Crack. Deixa eu só deletar isso aqui. Deixa eu ir deletando, 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 deixa eu montar aqui. Daí tu vem aqui, daí tu vem na pasta Vettelfield. Vettelfield 4 update, vem aqui na pasta Crack, copia esses dois, Ctrl C, Vem lá, vai lá onde que o jogo você instalou o jogo. Deixa eu vir aqui, abrir o local do arquivo. Fica com o botão direito, abrir o local do arquivo. Dá um Ctrl V aqui e substitui tudo. Tá, depois você baixa aquele outro arquivinho que eu falei, o MS, alguma coisa, esse aqui, ó. MS, VCP 110, .dll. Daí tu entra na pasta do jogo aqui, entra na pasta, peraí, deixa eu me lembrar, suporte, não. Data. Peraí, vocês vão ver aí. Core. Daí tu vem na pasta Core, aqui ó, Vettelfield 4, na pasta do jogo, vem na pasta Core, entra nessa pasta aqui e dá Ctrl V. Aqui eu não vou dar, porque daí ele vai pedir pra substituir. Mas aí caso ele pedir pra substituir, isso substitui. E caso não pedir, cola igual. E aqui também, cola aqui também. Tá, depois disso, o jogo tu vai, tu vai abrir, se for o 64 Bates, se você abre com esse aqui, VF4, clica o botão direito, enviar para o trabalho, e se for 32, envia esse aqui. E no meu caso é 64, e ele vai estar funcionando normal, você vem aqui, clica o botão direito, executor como administrador, e daí eu vou estar fazendo uma série mais pra frente, jogando e tal. Só que eu vou pedir pra vocês dar um gostei aí, se inscrevam no canal, e ajudem na divulgação. E valeu aí, falou, tudo de bom!